Você sabia que uma lei define a quantidade máxima de chumbo permitida em tintas usadas para pintar a casa? Esse tipo de regulamentação é tendência mundial e o Brasil acompanha esse caminho. Tudo para garantir que as substâncias presentes em materiais do nosso dia a dia não prejudiquem a saúde da população nem o meio ambiente. Dentro desse potinho branco, tinta utilizada na construção civil. O pente fino é para verificar se o percentual de chumbo respeita a Lei Federal 11.762-2008. A legislação permite concentração de no máximo 0,06%. Mas tem marca, acredite, com presença de 12% desse metal pesado na composição. Os testes foram feitos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT em São Paulo, em laboratório credenciado pelo Inmetro. O IPT divulgou o resultado de uma análise que verificou a quantidade de chumbo presente em 12 tintas imobiliárias. Das 41 amostras analisadas, 5 foram reprovadas. E uma delas tinha a quantidade de chumbo 200 vezes maior que o permitido. As análises são realizadas com a preparação da tinta, para que a gente não tenha nenhum interferente, que os resultados saiam com grande qualidade. O Brasil está entre os cinco maiores consumidores mundiais de tintas. E o segmento imobiliário representa cerca de 80% da produção. Controlar a presença de chumbo é importante, porque a exposição a esse metal pode trazer problemas à saúde, como vômitos e danos aos rins. Em março do ano que vem, a reunião da Comissão Nacional de Segurança Química vai avaliar a proposta de reduzir em quase sete vezes o máximo permitido hoje pela legislação, de 0,06% para 0,009%. E o governo trabalha para criar normas claras sobre a presença de substâncias com alto poder tóxico em produtos imateriais. Hoje, no Brasil, não existe uma legislação abrangente para o controle de todas essas substâncias. Formalmente, em março do ano que vem, quando nós pretendemos apresentar uma proposta à Comissão Nacional de Segurança Química, onde estão todos os atores que debatem esse tema, sociedade civil, os atores governamentais, os estados brasileiros, para discutir uma estratégia regulatória no sentido de diminuir esses teores. Já se estudam aprimoramentos na legislação, como aumento no valor das multas aplicadas no caso de fraudes e também melhorias nos processos que avaliam se os produtos seguem a legislação. Letícia destaca que uma das prioridades é esclarecer o consumidor. O consumidor instruído pode fazer escolhas melhores, pode saber ler um rótulo e um selo que indique teor de substâncias mais tóxicas na composição de certos artigos e produtos.